Esse jogo saiu aqui na PlayStory hoje, mano, aqui onde eu moro. Não tinha na PlayStory aqui ainda, né? Eu moro... Eu moro aqui no Acre, você já veio aqui, gente? Aqui no Acre? É, aqui na cidade de Goiabona. Goiabona, nossa ideia, Goiabona. Já veio? Na cidade de Goiabona, mano, que mal aqui. Vou pegar esse avião aqui, mano. Você sabe entrar nele? Eu não sei, não. É por baixo que entra nele, mano? Não sei que nível vai até que nível. Não sei não, pô. Como que entra debaixo do avião? Ah, tem um botão de eu baixar aqui, que louco, mano. Não sei ideia. Olha... A moça, esse jogo é muito louco, mano. Mano, nesse momento aí o meu gravador tinha parado e eu tive que sair e entrar de novo, mano. Mas vai continuar aí com o mesmo cara. É, viu, mano? Eu voltei, você me deixou pra trás. Socorro, vou pegar esse avião rapidão aqui, mano. Eu vim no YouTube, mano. Preciso de gasolina pra usar veículo. Ah, meu microfone tava desligado, eu tô falando com você há um tempão. Você me deixou pra trás por quê, mano? Beleza, tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou tá aprendendo a jogar ainda, pô. Sou iniciante, você deve saber já. Essa caixa vermelha é o quê, mano? É, adoro? O que é que tem de bom, né, ó? Ai, mano, atiraram em mim aqui, ó. Matei, matei, matei. Que legal, deixou uma caixinha aí. Maneiro. Spread. Vai, o cara... Você tá bom com... Essa... Essa 12, hein? M24? Não quer pegar? Ué? Mesma coisa? Como que eu coloco esse... Pente... Estendido e Sniper, mano? No meu... Na minha arma aqui. Deixa eu ler aqui. Pente, estendido e Sniper. Ah, tem que estar com o Sniper, né? Ah, eu achei que tinha como colocar em qualquer arma. Você tá onde? Ai, ai, ai. Quase me matou. Esse é o tal do Mula. Não tá acontecendo nada, mano. Ele não tá recuperando energia, não. É a mesma coisa. Mano, eu vou morrer. Mano, mano, tem gente aqui. Vou jogar uma granada nele. Vou jogar uma granada nele, mano. Uma granada vai matar ele com fumada. Não, nada a ver, irmão. Esse aqui eu não sei se tem vergonha na cara. Vou pegar ela não, pô. É, eu não sei usar ela não. Então pode usar aí, pô. Que eu não sei não. Vou ficar de M... Ué, meu jogo travou todo, mano. Ah. Acabou, que legal. Isso aí, mano. Eu vou fazer mais a coisa aqui. Vai cair mais gente agora? Acabou. Beleza, mano. Obrigado por me ensinar a jogar aí. Obrigado por me ensinar a jogar.